Fala comigo seus meninos, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês. Gente, vamos começar mais um vídeo aqui no canal Bom, bonito e de graça, é claro. E hoje a gente veio fazer uma pescaria aqui, ó, no córrego É Xadá, né, o nome desse córrego aqui? Xadá, né? Acho que é Xadá, gente, é isso mesmo Se não for o Xadá, agora vai ser, porque esse é o nome que eu tô sabendo E aí, gente, ó, a gente já veio várias vezes aqui fazer pescaria nesse local Muito bacana, por sinal, e deu uma chuvinha aqui Acabei de arremessar a única piaba que pegou e as piranhas já comeram Foi super ligeiro, entendeu? A bicha não tô mole, não E hoje tá eu, a esposa tá aqui também já, ó Bom dia, bom dia, galerinha Já tá também ali fumeando, ali pescando, todo mundo aqui, ó, o Johnny também aqui A Milena já tava olhando ali pra cima das gaia, ver se pega alguma... como é que ela é que a gente tem? Orquídea Orquídea Tô só ababando aquelas duas, tá aí Tem aqui em cima, aqui, dessa árvore aqui, gente, tem umas lá em cima, lá, e a Milena tá ali, tentando pescar O Auréliozão tá tomando café da manhã dele ali? Bora, pessoal O café da manhã do Aurélio é? Carne de porco com farinha Carne de porco com farinha Pra aguentar o batidão, porque hoje nós só almoço às quatro da tarde No mínimo Ou mais E é isso aí, pessoal, ó Agora a gente vai tá arrochando aqui Rapaz, Mariana, quase pegou um aqui, ó Ia sendo ao vivo Quase Quase, quase E agora a gente vai tá... Pouco eu não peguei Agora a gente vai tá pescando aqui, gente, pra ver se a gente consegue pegar algum peixe aí Uhul Ó a primeira vindo, galera, ó Primeira pataquinha tá na mão E é isso aí, ó Abrimos os trabalhos, graças a Deus Eu já peguei um A esposa já pegou outro O Aurélio já pegou, tá no zero O John tá no zero E a Milena no zero O John tá no zero Ah, quem? O John não Pegou? Pegou, John? Pegou Ah, é, o John tá pegou, gente O John pegou um Então só tá zero, só a Milena e o Aurélio Restante, todo mundo pegou uma Não vai dar lepa de jeito nenhum Mas é importante pra gente tá Daqui a pouco piscando Pra ver se nós pegamos um grandão Ou então nós pegamos e fazemos um frito delas Que nós somos desse E vamos pegar mais Galera, eu acabei de escarar essa piaba aqui Que o John tá pegou, ó E vamos tá arremessando ela lá agora, gente Ó, eu esqueci pelas costas agora Porque ainda agora eu esqueci pelo nariz dela aqui Rapaz, mas as bichas comeu ligeiro, ó Vamos fazer o teste, né? O anzol não é grande Pode ser que dê certo Vamos esperar E se entrar uma piranha também Que seja uma piranha da lepa, né? Ó o John, tá cacatota Rapaz, mas só pega as lepas, moleque O homem tá pegando só as jumentas Deixa pra mim, que eu não peguei nenhuma Foi três E vamos torcer aqui pra nós estar pegando alguma coisa Ó aí, galera É dessas aqui que nós estamos querendo pegar Rapaz, o John tá pegando lá o tanto de pescador Que foi lá pro lado dele lá Ah, bando de furaói, menino Furaói já Rapaz, os homens já botaram foi no doze Logo lá pra ele pro lado Mostra essa aqui Galera, essa aqui é a sardinha É muito lugar E o pessoal chama de branquinha também, ó E essa aqui é lepa, meu amigo Duas dessas aqui já dá pra um cabra comer já Top demais da conta E vamos pegar mais Galera, rapaz E o John também tá arrebentando Ó, a menina quase pegou E o John também tá arrebentando Agora pegou uma pataca da grande, moleque, ó Essa aí vamos separar pra nós comer Enquanto isso eu tô com as outras aqui, ó Já coloquei isca de três jeitos aqui Pra ver se os bichos param de roubar E os bichos continuam roubando Bora pegar mais É as piranhas Ih, peguei Ah, bichona Tá pensando o quê? Tá pensando que vai vir comer aqui Não vai virar isca, é? Toma Ah, meu amigo Anzolzinho pequeno Pra pequena E as tão lascadas comigo Que eu vou pegar mesmo Ó, foi bem ferrado, moleque Bem no beiço Chama, papai E vamos pegar mais Tive que jogar a vara de bambu aqui no chão Que eu ia mexer na vara de bambu E a bicha começou a puxar, olha lá, ó Top demais, amigo Vamos juntar mais, galera Que isso aqui nós vamos botar pra fritar E a chinela até arrebentou Ah, galera A embolsão foi tão grande, galera Que a chinela arrebentou, rapaz Tu é doido Olha aí, Milena Mostra que tem o peixe aqui Ah, pai, galera Olha o tamanho da lembra da sardinha, moleque Top demais E nós nessa brincadeira Nós já temos o quê? Três Três da grande E duas patacas pra comer Esse aí, galera Vamos juntar peixe Que a pescaria tá é boa Aí, galera A Milena pegou Rapaz Marmaria, Milena Que isso? Onde? Pronto, aí, galera A Milena pegou mais uma já Já tem três ou quatro pataquinhas Já a Milena de pinzou Essas bichas tudo lá em cima Lá, ó Isso Agora vamos pegar mais, galera Eu tô com a altavara aqui, ó Com a piaba Enquanto os meninos Tão todo mundo pescando Com as milagas Aí, pessoal Vamos tá Todo mundo Saindo daqui Nós estamos só saindo Não estamos desistindo da pescaria, não Não tá fácil, né? Não, hoje não tá, não Não tá fácil mesmo Então a gente vai tá pegando As coisas aqui E vamos andar Na beira dos barrancos Hoje nós vamos ser os barranqueiros Mesmo da vez A água tá suja Eu já sabia que ia ser difícil Não ia ser fácil Mas o peixe tá saindo, gente Olha o tantinho que a gente já pegou aí, ó E pouquinho em pouquinho A gente tá conseguindo pegar uns peixinhos E vamos pegar mais aí Em nome de Jesus A gente vai conseguir pegar o triplo Disse aqui Pra fazer nossa almoção top demais Bora rochar Uh, pegada Ui, é lepa, moleque Olha o tamanho da lepa do mandi Vem cá, bichão Vem cá Que eu tava querendo era tu mesmo Pra salvar nós Vem cá Encosta pra cá, bichão Meu amigo Solta aí, covarde Galera, o tamanho da lepa do mandio aqui Que saiu Bom demais, menina Rapaz, que dificuldade Pra conseguir pegar um peixe Tá fácil não Fala aí, Aurélio Difícil, olha É, que difícil Pra pegar piaba, né, Aurélio Pra piaba hoje tá difícil Meu Deus Mas nós vamos conseguir Não, vamos Nós estamos juntando De pouquinho Toquinho aqui Os humilhados serão exaltados Rapaz, menino Primeiro um arrozinho branco Com um peixinho Umas piabinhas fritas Na hora E um tomatinho Nós vamos comer E nós vamos tomar uma água na cabeça Tenta, Ravio, né Tem uma Carrinha de porco Tem um feijãozinho Com um chambarinho Que eu trouxe Pois é E vamos juntar isso aí todinha, gente Ó Vamos juntar isso tudo Difícil, mas vamos conseguir E eu tô aqui Colocando a minhoquinha Aqui no azol É, pessoal Nós vamos tá saindo Daquele local ali Guardando só o Aurélio Vim pra cá E agora a gente vai tá Pegando rumo pra cá O que foi? Ó as rodas dela Ih A chuva tá vindo Já começou Ó as rodas dela Já começou a molhar a gente Eita, vindo forte, hein Não, tá vindo Aqui lá, lapada Galera, vamos pegar Um pé d'água já já Que não vai ser fácil, não Vai ser muita água E aqui onde nós passamos Já tá alagando já Vamos passar pra cá Porque a Mariana Saiu endoidando lá pra frente Ela e a Milena Rasgaram as duas E vamos embora É, galera A esposa tá ali Mas a Milena Mariana acabou de perder Um trairão ali, ó E já mudei de isca Já, vou apelar também Tá, gente Todo mundo aqui Agora tá põendo um peixe Largamos as piabas Temos bem pouquinha Mas a gente vai utilizar O que a gente tem Então Vai acompanhando aí Pra ver se a gente consegue Pegar alguma coisa Aí, galera Começou a chuva E cada um tá procurando Um canto agora Pra tá Jogando O azol Aureliozão tá ali Bem no local do Poraké E eu vou tá Cortando aqui Tá meio complicado De fazer os arremessos Mas a gente vai conseguir Né? E vamos aguardar Ver se aparece alguma coisa Se pegar ali Vai ser difícil de tirar Mas a gente tá aqui É pra tirar Seja o que for Pegou? Olha lá, moleque Olha o tamanho do mandio Que o Jonto pegou ali Deixa eu ver se eu consigo Tirar a minha Que eu achei que ia enganchar Ah, moleque Já veio o primeiro mandio Pô, moleque É isso aí, Jonto Top demais Graças a Deus Saiu o primeiro lepo aí Já vai ajudar nós Aí no nosso almoço, né? Só não sei como é Que nós vamos fazer Porque nós não torcemos Deu uma lona Não ia chover E agora choveu O tempo aqui É muito doido Não, Aurélio? É, aqui é Tristado É, galera E aos trancos e barrancos Nós estamos aqui, ó E eu vou te falar uma coisa Vou falar uma coisa pra vocês, rapaz Ô chuva gostosa Chuvinha abençoada Que aqui nessa mata, gente Tava um calor Um abafado Que eu ainda pensei Eu falei, rapaz Eu acho que vai chover, ó O que eu fico mais feliz É porque não tá Não tá Relampiando, né? A chuva tá mansa A chuva tá tranquila Eu tô aqui tentando pegar Um trairãozinho do lepo, né? Um trairão, uma traíra Sei lá, entendeu? Tô apitando pelo que entrar O que entrar pra mim Tá ótimo Ó, no meio da mata dessa aqui A mata, a chuva A pescaria A pescaria podia tá um pouco melhor, né? Mas Como se diz Nem tudo é do jeito que a gente quer Tudo é perfeito Mas não é do jeito que a gente quer, né? É do jeito que Deus proporciona pra gente Então se hoje Ele tá proporcionando Que a gente fique aqui Na beira do rio Pescando Mas pegando pouco peixe A gente só tem A agradecer Vamos agradecer a Deus Porque Hoje a gente pode não pegar Mas amanhã Pode ser um dia Muito mais Propício pra pescaria E hoje Pode ser um dia Propício pra quê? Pra gente vir pegar Uma chuva na cabeça Aqui na beira do rio, né? E vamos botar na doze Nós estamos aqui E não vamos sair daqui Sem esse peixe, não É, pessoal A chuva passou, né? E a gente A chuva passou E o sol já abriu Vocês veem como é que aqui A cor é de doido Chuva passou E o sol Não perdeu nem tempo Já abriu E eu vou tá entrando aqui Nessas entrameadas aqui, ó Entrameadas aqui De gaia aqui Vou sentar lá embaixo Tô com duas iscas A isca que tá No anzol E esse outro pedaço De peixe aqui, ó Porque nós estamos Regrando Regrando isca, gente Não tá fácil, não Vou jogar lá Naquele canto lá, ó Pra ver se consegue Vim alguma coisa Vamos Tá acompanhando aí, gente Porque até o gaia aqui Tão bem Moiado Tá fácil, não Vamos, tá? Remessando lá Pétala Uh, remesso bom Torcer, vamos sentar aqui Agora, né? Pra ver se Alguma coisa mexe ali Ué, já tá pegando já Gente do céu O bicho já pegou lá Ó Será que o bicho Tá com o peixe na boca? Vai correr Se correr Eu vou ferrar Corre, bichão Galera, não sei Que peixe que é Peguei? Peguei Peguei O peixe tá vindo, ó Nossa senhora Caraca Eu acho que era piranha, galera Tourou a minha isca todinha Deixou só a barriga da bicha, ó Meu Deus Eu vou reaproveitar ela aqui também Pescaria de milhões Essa aqui, galera Estamos reaproveitando até o último pedaço da piaba Porque tá difícil de pegar até a piaba Aqui nós vamos sair vencedor, menino Tenho muita fé nisso Aí, ó Isquei a bicha toda esse trombo e laxada Vamos lá Epa Ó, galera Tô falando, galera Tô falando que a pescaria tá de milhões mesmo Até aqui Ó lá, perdi a isca já Perdi a isca e agora vou perder até o anzol Ó, meu Deus do céu Que lindeza Tourou Tourou ali, mas o outro não vai tourar não Ô, gente Mas eu vou te falar É difícil A pescaria não tá fácil Pois é, Aurélio Pegou de novo, ó Peguei Uh, soltou Meu Deus do céu E vou descer de novo Galera do céu Tem um lepo aqui debaixo, ó É só um toquinho, ó Tá aqui colado, moço O bicho não tá dentro de água praticamente Ô, do céu O bicho tem uma grudada aqui agora, ó Pegou e desceu com a coisa pra baixo Ele, moço Galera, eu fui buscar aqui Tirar a bolsa do chão agora Eu tamo nesse carrapato estrela aqui, ó Tá, pega, moleque Rapaz Na hora de botar nas costas Tem que ficar de olho Porque o bicho é lepa mesmo, ó Só no jeitinho de você colocar a mochila nas costas E ele grudar em você Aqui é até bom dar umas olhadas assim, ó Vai, Timbora, vai Vai, Timbora, bichão Sai fora Tem que pegar o resto da mochila agora Pra ver se não Se não tem mais nenhum grudado, né? Nem ele e nem as aranhas, né? Agora vamos embora aqui Nós vamos pra outro canto agora Que nós não conseguimos pegar foi nada Por quê? Que isso, Milena? Nossa, Milena A pescaria já tá boa E já tá caindo Tu é doido Vamos simbora, gente Vamos pra outra lagoa ali agora Tá, começou a farinha? É, galera Pra você ver o tanto que a dificuldade tá grande Se não fosse a Aurélio trazer essa farinha aí Eu ia te falar, meu amigo Cadê a carne? Cadê a carne? Que agora o Aurélio tacou a farinha todinha Não gosto da farinha, ó Porque é o seguinte Isso aí é pra empazinar Não é, Aurélio? O meu não tá comendo essa toca de mim, né? É Galera, do céu Eu vou pegar aí na tua mão Essa coelha aqui é a minha Quase duas da tarde Quase duas da tarde Nós estamos aqui arrochando aqui, ó Eita, é um feijão ali Aqui é... Vamos botar a farinha Carne na lata E farinha Carninha de porco na lata E farinha Vamos chamar pra dentro aqui agora Que nós vamos mudar de ponto Mas nós vamos mudar É feliz Com a barriga cheia Com a barriga cheia Ali não quer farofa não Ali, ó Comendo só biscoitinha Eu vou te falar Não acredito que ela não quer Salgadinha Lá vem ela Você tá me chamando Tá vendo? A desumildade bateu grande Gente do céu Aí, galera As bichonas aqui, ó Nenhuma queria comer Essa aqui na hora que Vai, tem que mergulhar Essa aqui na hora que Aurelio falou pra ela assim É carne na lata Ela, na lata? Moça Deixa eu Falou rapidinho Deixa eu pegar a minha Cunha logo A outra ali largou O salgadinho que ela tava comendo Ó Pegou foi o garfo ali Pra comer com o farinho É pra demorar pra comer É pra demorar pra acabar E vamos comer aqui, gente Agora, ei Não pode esquecer, não Traz a água, ora Traz a água Porque a água incha E isso Traz a água aí, meu amigo Bota essa água pra cá Chega todo mundo em casa Com o bucho quebrado Não pozinado É pra chegar Mas com fome Mas não chega, não Agora eu vou falar Aquela frase que eu falo Bora comer, gente Eu ainda vou comprar um porco E matar todinho Pra fazer na lata E tu como é que mata o porco Pela metade? Não, mas aí tem gente Que faz só a metade na lata Eu vou fazer a torta Ah, pai Pegou o osso E o outro que ele me pega o osso Tá amovado Bora rojar, gente Bora rojar aqui Tá tão bom Não tá leite Se eu ficar aqui filmando Pra você ir aqui Eu vou comer, não E eu achando que era só A farinha aqui, gente Já apareceu Foi um tutano Com feijão aqui agora, rapaz Minha mãe tá comendo Diz aí, Jouto Meu irmão Tô mandando a bacia da minha mão Deixa eu ver se pode comer Salve, gente Tem gente que tem pato Meu Deus do céu Gente, a coisa aqui tá sério Acabou Acabou a farinha? Então vamos passar pro feijão Aqui o feijão tem um bocado ainda Vamos arrochar, gente Aqui Deixa eu misturar o feijão aqui Não mistura o feijão não Só pra você Oxe, é só pra mim mesmo Não vai ficar nenhum pra tu não Que é isso, gente Isso aí tudo Tá espancando um pouquinho Tá filmando Meu pé não acha botinho, né? Não, mutava Rapaz Esse idiota Mulher, seu pé não acha botinho Tá louco? Olha o tamanho da minha botinha Decidão de tamanho Que é 44 Só tem que fazer uma botinha de borracha Que é esse pneu de moto só se for E aqui é só? Quem causa 44, eu 41, 42 Mas quem causa 44 tem que comprar a botinha 46 Não, eu tô comendo feijão Não, eu tô comendo feijão Eu tô comendo feijão, tô te ajudando Isso é bom nesse negócio E aí eu tô chupando pra comer Não é pra maneirar Porque nós levamos as costas Vamos arrochar, tem que maneirar mesmo Não é pra levar nada É, a Mariana tá ali caçando só ou coisa lá? Tá bom Joga na farinha Tá garimpando Tá garimpando mesmo Ei, mas tem um tutaninho aqui, ó Pra ficar forte Hum, hum Bagunção, barriga e tem uma beleza Moço, tutaninho A Ana Luísa, se ela ver um tutaninho Ela pega tudinho Moço, eu lembro daquele Do pastor daquele Eu vou falar Do pastor daquele dia que tava lá no aniversário Hã Ou se ele conta o negócio do tutaninho Que ele comeu com farinha Passou mal Me disse que ele tava fregando lá E eu Pudei ficar assim, ó Pregava, pregava Aí Dizem que deu a oportunidade pra mulher cantar Aí ele disse que eu ia pro banheiro Dizem que terminou o culto E ele cagando Meu Deus Ele passou foi mal A mulher que passou Aí ele disse que pregando lá E o coreba dele pisando Me disse que mulher porra Vocês dois de última vez Fomos fechambaril lá em casa Nós e comemos três tutanos Os que não derreteu tudinho A bicha pegou É boa carne de sol também Sem cavalo com a filha de carne de sol É, minha bolsa Agora aquela lá do shopping da casa Minha bolsa maneirou, é? Mandeirou um pouquinho Tá pegadinho É que dividiu Dividiu com todo mundo aqui O camisão também não estraga não Agora vambora terminar Tava filmando Vamos simbora, galera Agora vamos simbora Todo mundo de buchinho cheio Agora ó E a boroca do Aurélio diminuiu Maneirou Minha boroca agora eu dividi com todo mundo Olha lá Ainda tem aqueles ali Aquele lá Nós ia fritar Vai virar isca E essa sacola? Pega a sacola Não deixa nada de lixo aqui não Bora simbora Todo mundo aqui perdeu Um peixe grande, né? Bota junto com as minhocas aí Nessa sacola das minhocas Pronto Leva-se embora E é isso aí, galera Vamos tocar agora Cadê aquele mandir? Tá aí, ó Ele primeiro Não, o mandir ficou ali Pera aí Que isso? Não pegaram o mandir não Calma aí Tem um mandir aqui, galera Vai, tapode O mandir tapode, ó Ele tava bem aqui no chão É que foi o que tu jogou pra cá Aquilo aqui, menino Tu jogou o mandir pra cá, né? Ainda bem O cara que pega o peixe Ele tem que lembrar do peixe dele Tá certinho? Vamos arrochar agora Pra nós ir pegar mais A feirinha tá bem discreta, né? Mostra aí Feirinha bem discretinha Mas tá top Tá saindo Vamos botar pra pegar mais ali Vamos botar pra pegar mais ali